E aí, eu sou o NIN, sejam bem-vindos de volta a Days Gone. Hoje vamos continuar aqui, aquela missãozinha marota que a gente parou no último episódio. Eu não sei muito bem por onde, eu tenho que ir lá pra fogueira, mas tem que passar por aqui. Porque ali tem mais de um. Eu tenho que pegar na covardia. Na covardia não, porque tá um a um, né? Então não é covardia. É verdade. Tá, tem um bagulho pra subir aqui. Deve ser aqui. Tá, aqui em cima não é. Tem um laptop ali. Os notch. Tá, acho que eu vou ter que descer. Você já desce, já? É possível que o cara apagou só com um abracinho. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma pergunta, qual é o esquema? Ah, tá. Vocês arrastam as pessoas pra cá, fodem com elas, roubam as paradas nelas. E depois pegam tudo e jogam na fogueira? Esse é o plano? Jesus Cristo. Ah, oi. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Caramba, meu colete. O quê? Meu colete, minha jaqueta de couro, a minha jaqueta, quem pegou? Não sei. Ok. Espera, espera. Ele acabou de sair. Ele pegou e saiu. Junte-se a nós, irmão. Foi mal. Hoje, não. Beleza. O que temos aqui? Ele acabou de sair. Por aqui. Ah, não tem munição, mas tem vida. Então, tô zerado de munição. Não tenho aturas pra consertar ali. São recentes. A vontade que eu tenho lá é de matar aquele cara lá, velho. Acho que vou fazer essa... Eu acho que vou fazer isso mesmo. Tá moscando? É isso aí, toma. Eu quero pra que se eu não... O que isso chama? Estralar. Eu quero pra munição. Não, não tem mais. Não, não? Não, não eu vou pra entrar. Não, não car czas. Não, não é? Não, não. Não. Não, não só. Me faz um favor, tira essa merda. Vamos cortar a sua alma. Valeu. Evanchar a função. A vida não é assim não. Eu queria achar uma muniçãozinha. Uma grande atenção está a caminho. Não. Você nunca será escolhido. Não. Eu fui encontrado. Toma também. Não. Você nunca será escolhido. Não. 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 Ah, puta! Lisa. Lisa, me escuta. Ok. Eles sabem que você me libertou. Aqui não é seguro. Então vem comigo. Beleza. Não precisa vir. Mas você não pode ficar aqui. Você tem que fugir porque eles vão te matar. Você entendeu? Sim. Vai! Beleza. Escuta. Corre o mais rápido que puder. Fique longe das estradas. E não pare por nada. Vai! Só vai filha. Tenta o seu melhor porque... O que vai sobrar aqui para eles é só bala. Aí. O que eu falei. Gosto muito. Deixa eu me armar que agora eu vou fazer... Vou fazer aquele bem bolado filha. Agora eles vão ver... Com quantos podem ficar. Posso fazer uma canoa. Deixa eu ver. Ah. Mais pouquinha munição. Ok. Agora sim. Deixa eu vir aqui. Isso. Desinstala os... Os coisas. Isso aí. Isso aí. Você tem que ter uma bala. Não deu nem para encher. O pente todo. Não. Deu. Mas ainda sobrou... É. Bomba caseira. Não tinha. Mas agora eu tenho. De novo. Maravilha. Ah. Mano. Eu tinha uma bomba de proximidade. E atratou também. E flashbang. Nossa. Eles me roubaram tudo. Esses ladrão velho. Bicho ladrão cara. Voltaram até a ponte. Não dá para não meter bala em todo mundo que parar? Somos a mente única. É mesmo? Então se eu matar um. Mato todos. Buzzer. Você está aí? Buzzer. Se estiver me ouvindo. Olha. É o esquizo. Ele me ferrou. Os perdidos. Os Reapers. Buzzer. Eles estão vindo. Avisa o Iron Mind. Pare. Eu vou... Vai não. Vai não. Fica na sua aí. Relaxa. Relaxa que agora o homem está armado. Está armado e está nervoso. Agora eu vou deixar o oco. Pega uma merda qualquer aí. Está longe para desgraça essa moto aqui. Parece que é movida a lenha essa merda. Qual é? Moto ruim da desgraça rapaz. Graças a Deus. Deus o livre. Eu não devia ter deixado o esquizo me convencer. Seu otário. Eu sou tão idiota. Eu devia ter percebido. Devia mesmo. Como eu fui deixar o esquizo me ajudar de surpresa? Eu não tenho o que mais. Aqui é a lei do fuzil filho. Oh tá mais um Tinha? É bom sempre vasculhar os caras, às vezes pode ter bomba caseira, e bomba caseira é nice. O Jack devia ter feito mais do que quem matou a tatu, Jesse, devia ter cortado o teu pescoço. Mas isso ai é assunto pra outro dia, outra hora, quem sabe. Ui, alto, não morre não, rapaz, graças a Deus que não morreu, achei que ia bugar e ele ia morrer. Pulsar, acampamento do Lago Lost, responda. O esquizo tá chegando, Bruce Reapers, tá ouvindo? Tem alguém na escuta, caralho! Lost, caralho! Perfeito homem, toma. Ah tá, pensei que não ia pegar. Tá ali! Tá ali! Vou voltar. Vou comer seu coração, esquizo, seu atalho. Ah, loser. Você tá aí? Rick, Lago Lost, tem alguém aí? É Rick, sou eu. Espera aí, espera aí! Deacon, o Mike mandou um pessoal te procurar. Por que os Reapers estão atrás do Booster? Deacon, não, 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 não. Ei, ei, não atira, é o Deacon. O Iron Mike mandou a gente te procurar. Eu matava você, pô. Oi, Fred, eu seguro eles. Devo voltar pro acampamento, não esqueça, eu me viro. Temos que parar eles. Vai, filho, vai, que agora nós tá... No bonde. O bonde tá maluco. Tem mais vindos! Vai, filhão! Não, 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 não para! Continua! A minha moto não pode acelerar mais que a moto dos caras. Aí eu vou te contar, cara. Acho que eu tenho que proteger esses merda. Vamos, quase lá! Ainda bem que eu não gostei da minha muniçãozinha de pistola. Mais Reapers! Mais Reapers! Armadilha! Estão bloqueando a estrada. Dá a volta, não para, tá meu filho? Poxa, jogaram o carro em voar, estão bloqueando a estrada. Pelo amor de Deus, gente. Os perdidos. Aí, pronta? A gente vai só no relaxamento, pô. Quase lá, vamos pelo portão leste, entenderam? A ponte principal. Eu vou para o outro lado. Vou entrar pela ponte estreita, no ganhado. Se alguém encontrar o Boozer, avisa que os Reapers estão procurando ele, entenderam? Tá pegando fogo lá o bagujava. Boa sorte, Tick. Pra vocês também. Se alguém encontrar o Esquizo, mata o filho da Fuzer. E aí? Isso aí. Ou deixa ele para a minha pessoa. Que eu vou cortar as bolas dele. O que é isso, rapaz? Cê calma, rapaz. Ah, não. Rep benefício! Toma, rapidamente. Isso aí, da duas para... Ei, 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 não, 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 não! Por favor, por favor! Só quem? Não, não, não! Tudo bem, tudo bem. Não é fundo e você vai ficar bem. Escuta só. Escuta. Olha pra mim, olha pra mim. Tô procurando o Wuzer e o Esquisso. Você conhece eles? Você sabe onde eles estão? Eu não sei, eu não sei. Tudo aconteceu tão rápido. Eles estavam em toda parte. Os Reapers estavam no acampamento todo. Estavam torturando o pessoal. Eles me levaram. Me levaram até eles. Oh, Eric, ok. Eu me revela. Nicole. Nicole, você sabe usar uma arma? Dá fogo. Sim. Beleza. Sim. Ok. Tá vendo aquela torre lá no alto? Eu quero que você suba lá e quero que fique deitada. Se algum Reaper passar por aqui, estoura a cabeça dele. Eu vou procurar os seus amigos, ok? Vai. Vai lá filha. Mata geral que passar. Cadê meu fuzil? Não tem muita munição não, mas a gente... A gente vê o que a gente faz. Você vai queimar! Tem gente aqui? Tem. Tinha. Tinha outro ali. Tinha mais um aqui. Toma, isso. Ah, meu irmão. Respeita o homem, pô. O homem, ele... Ele dá a bala certa, pô. Sou o combustível! É mesmo? Você é a minha... Ele é seu homem. Seu lixo. Pronto. Descanse uma desgraça que te carregue. Praga. Descomungado. Nem foi difícil. Toma. Aquela bala de lei. Não temos tempo pra isso agora. Pega. Vocês conhecem a Nicole, né? Vão pra oeste e pra ponte estreita. Ela tá na torre de vigia. Vão pra lá e ajudem ela. Então não quero mais nenhum Reaper chegando pelo banheiro. Entenderam? Você mata geral! Foi seu que te mandou. Eu tava rezando tanto. Beleza, então vai. Anda! Obrigada. Beleza, Nicole. Fiz minha parte. Agora é com você. É isso aí. Tem munição aqui não, gente? Não sei. Como? Agradeço. Ô, tem. Opa! Aí sim. Vocês já me agradeceram com munição pro pai. Tem um pessoal ousado, né? Quem foi ele? Estou devendo alguém. Jax... Eu achei que tinha de mentir. Eu tô porque... Agora não, tá? Ok. Que isso, velho? Ah, mano, me solta! Pô, mano, eu não vi, cara Ah, que saco Sai Não, não, agora eu tô puto Pera aí, que agora eu fiquei puto Agora eu fiquei puto Se isso aqui fosse um jogo mais realista Pô, ia ser legal, hein Se chegar Tirando um bicho só Saiu nos pedaços, voando tudo Pra eles entenderem que eles não são homens aqui, não Eles tem que entender que eles estão lidando com homens aqui Não é com Aonde? Que seu lixo Nossa, mano Preciso dar uns 20 tiros pra causar esse dano Olha isso De ML, eu tenho que dar um monte de tiro O cara me dá 2, 3 e arranca quase a vida inteira É uma merda, velho Os caras devem ter feito upgrade de vida máxima Ali Não Solta ela Por favor Não Estão perdidos Perdidos Não, não, não Só uma bala na cara, rapaz Rápido Cessar fogo? Eu ouvi alguém gritar, eu não podia deixá-los morrer Pera, 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 calma aí, calma aí Que merda foi essa? Acabou O Iron Mike negociou um cessar fogo Como é que é? Que porra é essa? Não descobri Você também Me desculpa Por tudo, tá? Ai meu Deus, eu também Não, que mané acabou? Isso foi só um mal entendido Atacam o acampamento Matam o meu pessoal Chama isso de mal entendido Você quebrou o nosso tratado Entrou na nossa área No nosso acordo seriam divididos Atacou e matou Meu filho da puta Me escuta Eu fiz um acordo Ei, vou, vou, vou Abaixem as armas Meu Deus Rebaixaram, calma Beleza, Esquizo Por que não fala sobre o acordo? Que merda Espera aí Por que não conta pra ele? Conta como você nos entregou pra eles O que diabos você quer cumprir? Vá merda, Esquizo Conta pra ele Ou eu corto a sua garganta Tudo bem Tudo bem Eu fiz um acordo com o Carlos Tudo bem Mat Mas eu não Não entreguei o acampamento Eu juro Sou eles Os dois Ele e o Buzer Seu filho da puta Eles só queriam isso Sou os dois E aí, como tá indo o teu acordo? Eu fiz pra salvar o acampamento, Mat Fiz pra arrumar essa merda Pra recuperar o tratado É bom ver aqui também Mas solta ele Não Ah, mas pelo amor de Deus Com todo mundo armado, pô Entra ali já fatiando Só de fuzil É uma bala na cabeça daquele otário Pá Outro no Esquizo Ok Ok, então O que ele disse é verdade? Sobre o acordo de vocês? Só os perdidos mentem Sim É verdade Ok Então damos o Dick E William Os botoqueiros Chame como quiser E vocês deixam o Lago Lost em paz Vocês vão descansar em paz Tenha a minha palavra Isso vale algo, não vale? Descansar em paz Quem descansa em paz São os mortos, pô Quem tá vivo tem que ralar, pô A gente veio sob uma bandeira de trégua Trégua de cu é rola É o meu acampamento Meu pessoal Não pode vir aqui Com uma bandeira de trégua Suja de sangue Fazer exigências Não pra mim Eu tô cagando Pra o que você acha Que eles fizeram Ou porque você quer os dois Só sei que não vai ficar com eles A alma do cara maior que a sua, hein Por favor Não, o acordo é este Carlos E é o único que você vai ter Dou duas balas em você Eu já tirava Você pega o seu pessoal E some do Lago Lost Ou vamos morrer juntos Aqui E agora Nosso tratado será mantido Sempre foi Pelo meu ponto de vista Então o cara segurando o facão No meio de um monte de gente Segurando a arma Mas acho que esse cara Tá meio dissonateado ali, né Seu filho da puta Cuidado Beleza Levem todos pra fora Do meu acampamento Ainda não terminamos Seja rebaixado Seja rebaixado Irmão Rick Abra caminho Abra caminho Você vai ver o que eu vou fazer com você Vai tirar pelas costas dele Olha Olha Eu só quero dizer Isso aí Dá aquele botadão De lei Nesse otário Prendam ele Foda-se Vamos resolver Larga ele Ah mano tem que parar com isso Velho cara Fez merda Eu tento explicar pra vocês E vocês não ouvem Não é assim Que resolvemos as coisas por aqui Ele tem que ser focado Ele vai ser julgado Sentenciado à morte Ninguém tá matando ele a sangue frio Esse aqui é um homem suado na sua costa O Carlos não vai parar Tá me ouvindo Eles não vão parar Sabe quem ele era? O Jesse Parece que ser um líder de culto No fim do mundo Não foi bastante pra ele Ele ainda queria vingança também Aquele filho da puta arrombado É Tô achando que ele sabe faz tempo Aquele dia no Crazy Willis Não foi um ataque aleatório dos Rippers E o Esquizo ia entregar a gente pra ele? Aonde levaram ele? Eu vou achar ele E quebrar seu pescoço Não, não Calma Esquece o Esquizo Junta suas coisas Alguns molotovs E toda munição que consegui carregar Tá pensando o que? E com certeza É uma ideia ruim Mas vamos fazer do mesmo jeito Eu preciso pegar os explosivos no salão E o detonador no chalé do Esquizo Me encontra na ponte Eu explico no caminho E aí, tá dentro, irmão? Sim Claro que sim Deu quase confiança nenhuma É Adiantou missão pra cacete Mais receita de fabricação O que que é? Machado de Ripper Receita de fabricação Uh, a bomba caseira Aê Peraí, filho Deixa eu Deixa eu ver aqui a missão Tem essa missão aqui Curtir na casa nova Provocar o Esquizo Mantém a insegurança E tem mais aqui Acho que mais nada, né? O que foi que aconteceu? Eu vi o Esquizo sendo preso E eu... Bom, olha Eu tô sem tempo pra conversar E o Carlos E todos os Rippers Foram embora Depois de tudo O que eles fizeram Esquendo a cabeça não Eu vou Mas eu preciso falar com você Eu não Quero que você faça nada Olha, Rick Você tá falando comigo Olho no olho, Dick É importante Sempre é importante Rick, olha Eu tenho que ir Dick, espera Eu tenho que ir Porque eu tenho que comprar munição, né? Porque... Rick, a gente conversa mais tarde Beleza? Desligo Mas bom É isso aí Já comprar uma muniçãozinha aqui Deixa eu voltar a minha vida também Pronto Agora estamos relaxados Agora o pau vai torar Pra cima do Esquizo Não, o Esquizo tá preso também Agora o pau vai torar Pra cima daqueles ripotários Mas isso só nos próximos episódios Então, muito obrigado por Assistir até aqui Se tiver gostado Deixa o like Deixa o comentário Se você está fazendo a respeito Até a próxima Valeu E falou